Música Salve, salve galera, eu sou o Rodrigo Couto e nós estamos aqui na São Paulo para a Disney Hoje domingão dia 19, doidão do Djalma chegou aqui na escola e pediu para ser lançado do avião Vamos ver se ele está pronto para essa aventura aqui, Djalma, tudo bem? Prazer, sou o Rodrigo Couto, ser responsável pelas imagens do seu salto, beleza? E aí, conta para mim, de onde vai essa ideia de querer se jogar do avião? O Jorjão aí que apareceu e eu já tinha em mente, falei, meu, na minha vida eu vou ter que saltar de paraquedas um dia Aí o Jorjão apareceu e falei, agora, né? É isso, aí fui, pensei duas vezes Vamos lá para cima então, Jorjão, daqui a pouco a gente vai estar lá em cima, eu disse, pencando mais de 200 km por hora, 12.000 pés de altura Vamos lá, foda, hein? Bom salto para nós, valeu! Valeu! Come back in, hey, oh Look at what I say, oh The more I see, the less I know The more I like to let it go Hey, oh Whoa, whoa E aí, calma, bora lá pra cima? Vamos, já estamos indo, já está subindo. É, já tiramos o pé do chão, já não volta mais, né? É, só uma caça até não é, já é. E aí, calma, vem aí, irmão. Ficou ótimo, cara, agora vai ficar melhor ainda, que eu vou saltar agora. E o passeio está curtindo? Pô, está muito bonito, está legal pra caramba. É, perfeito, cara. Vamos aí, então a gente chegou. Vamos, é a hora. Chegamos na metade do caminho. Ah, na metade ainda? Pô, você está indo saltar já. Tudo que está pequeno lá embaixo vai ficar melhor ainda. Bora lá pra cima? Bora. É isso aí, bom salto pra nós, calma. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Valeu!